Vitória! A chmoça, a chmoça! Eu vejo luzes se movendo na penumbra São os novos vagalumes da quebrada São janelas acesas em conexão O juízo maquinando na madruga Pensa, vitória, toda a nossa história Vencer sem se derrotar Só Deus pode me parar Só Deus pode me parar Seguindo o som Abre todos os caminhos e o coração Já não bati no vazio, chamei você Estou aqui A fogueira é o sinal da tribo Preparando o dia que virá Já não somos mais escravos da solida A antena tá no ar A ideia tá na nuvem E a mente coletiva em constante evolução Resolução é a missão Pressão, vitória, toda a nossa história Vencer sem se derrotar Só Deus pode me parar Só Deus pode me parar Ouço o coro dos tambores Ouço o grito da favela Vejo os vagalumes na quebrada Vão piscando, espalhando nos espelho A espelho a você Perto de mim Mimbo distante Dentro da terra, na palma da mão Tem poder Tem motivo de vencer Tem o céu que te protege Guia, guia As noites da quebrada São habitadas Pelo sonho de milhões De nós De nós Em viva bom O nós São os novos vagalumes da quebrada Tudo em conexão Tudo em alta tensão Esperando ver chegar o dia então Vamos ocupar a rua Marcar o nosso chão Tá chegando a hora Vitória Toda a nossa história Vencer sem se derrotar Só Deus pode me parar Ouço o coro dos tambores Ouço o grito da favela Vejo os vagalumes na quebrada Vão piscando, espalhando nos espelho A vitória Todos já E a viagem